Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar comentando um pouquinho onde é que a gente encontra um novo Mega Drive para comprar sim, para você que espera todos esses anos e agora se deparou com a indisponibilidade do novo Mega Drive no mercado fique aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês alguns varejistas que estão vendendo o novo Mega Drive e é claro, primeiramente a gente vai navegar no site da Tectoy então, sem mais delongas, bora lá! olha aí, a gente entra aqui no site da Tectoy, deu match aí emoções fortes podemos sentir aqui, algumas promoções aqui e olha o que a gente já tem de disponível aqui alguns combos, e um deles aqui é bem interessante que é a mochila da Tectoy mais o X-Charge e essa mochila aqui é lançamento, então deu match aqui mas vamos ao que interessa, o foco do vídeo aqui, emoções fortes podemos sentir entramos na seção games, vamos em consoles o novo Mega Drive da Tectoy continua indisponível não sabemos se a Tectoy vai parar de fabricar esse novo Mega Drive eu vou deixar aqui para vocês mais um card dos meus últimos vídeos que eu vim postando que o canal está com uma frequência de vídeos bem legal, então é interessante você maratonar esses vídeos aí e claro, vamos entrar agora no site do Supermercado Extra olha só, entrando no site do Supermercado Extra, o que a gente encontra aqui? um novo Mega Drive da Tectoy, edição com dois controles, 22 jogos um novo certinho aqui, por R$ 599 tem poucas fotos ilustrativas mas o que está tendo para hoje é isso aqui então aqui você encontra por um preço um pouquinho mais caro do que o próprio site da Tectoy e aí gente, o que vocês acharam desse preço? bom, eu vou deixar aqui mais um card para vocês que é do Playstation 3 que eu paguei R$ 10,00 na mão do carroceiro e agora o nosso próximo site que a gente vai visitar é o site da Americanas bora lá! chegamos aqui no site da Americanas o que a gente encontra? o novo Mega Drive da Tectoy com dois controles, 22 joguinhos aqui pelo valor simbólico de R$ 529,00 está um pouquinho mais caro também que o site da Tectoy então está aí mais um varejista aqui que ainda continua vendendo o novo Mega Drive para você que é novo no canal vou pedir para você se inscrever aqui agora compartilhar esse conteúdo cara, isso ajuda demais o canal e é claro, eu vou pedir para você me seguir nas redes sociais me segue o colecionador no Instagram porque lá tem umas novidades eu vou deixar aqui para vocês mais um card que foi um dos meus últimos vídeos e caras, é simplesmente incrível a grande demanda de pessoas procurando um novo Mega Drive assim que a Tectoy colocou indisponível no seu site não sabemos se ela vai voltar a produzir mas eu vou deixar para falar disso um pouco mais para o final do vídeo bora lá, vamos conhecer, vamos visitar o site das Casas Bahia vamos ver se tem novo Mega Drive por lá a gente chega aqui no site das Casas Bahia dá uma olhada no preço R$ 519,09 aqui também com fotos ilustrativas esse preço aqui não foge muito do padrão de mercado então está aí, é bem interessante Casas Bahia também ainda continua vendendo o novo Mega Drive da Tectoy E aí, o que vocês acharam desses preços? Eu, simplesmente, eu estou calmo eu vou deixar mais um card aqui para vocês e caras, o próximo site que a gente vai visitar é o site da Magalu então, bora lá! A gente entra aqui no site da Magalu que a gente encontra um novo Mega Drive da Tectoy console aqui Mega Drive com dois controles, 22 joguinhos está aqui o Mega Drive foto ilustrativa aqui do aparelho o valor está custando aí R$ 589,87 emoções fortes podemos sentir, né? bora lá! vamos continuar aqui as pesquisas mas e aí? quanto que você acha que deve estar custando um novo Mega Drive da Tectoy lá no mercado livre? bora lá? vamos descobrir? e não podia faltar Mercado Livre, né? pois Mercado Livre é o pai dos preços altos, né? e aqui a gente encontra vários modelos de várias categorias novo, com caixa, sem caixa, no estado, usado, lacrado R$ 424,00, R$ 569,00 esse aqui a R$ 400,00, ó tem aqui ele a R$ 800,00 tem um da caixinha bonitinha R$ 450,00 alguns com fotos reais, outros com fotos ilustrativas, né? e a gente tem que ressaltar também tem aqui um anúncio de R$ 790,00, né? outros de R$ 599,00 chegamos a encontrar a R$ 899,00 anúncio no mercado livre, mano eu tô calmo chegamos no chefão então vamos descobrir quanto custa um novo Mega Drive da Tectoy no Ebay bora lá? vamos botar minha vida em perigo uhuuuuuuu! carai, doeu pra porra, mano carai, borracha era de brincadeira, mas agora doeu, mano puta merda rapaz, quase que eu perdi o braço, mano morri, mas passo bem, mano bora lá, vamos continuar aqui, ó chegamos aqui no site do Ebay a gente encontra um novo Mega Drive da Tectoy sendo vendido a R$ 1.288,00 mais R$ 309,00 de frete, mano eu tô calmo e aí a gente também encontra aqui, ó só tem dois anúncios no Ebay um de R$ 1.700,00, né? mais R$ 257,00 de frete, mano eu tô calmo com esses anúncios do Ebay o novo Mega Drive, ele tá sendo vendido lá fora a mais de R$ 1.000,00, mano anúncios aqui a quase R$ 2.000,00 se você for somar junto com o frete bom galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo, né? então, até o presente momento não sabemos se a Tectoy finalizou de vez as vendas do novo Mega Drive uma das suposições que a galera vem comentando isso aí é em boatos, né? o pessoal fala que as peças, né? importadas estão mais caras e por isso o custo-benefício acaba saindo um pouco alto eu mesmo, particularmente, eu desacredito dessa informação mas também o dólar tá lá na atmosfera eu acho que também se tem peças importadas dentro desse aparelho o custo também tem que ser mais alto, né? e não sei, devido a pandemia, a Covid eu não sei se essas peças estão chegando mas até então não sabemos, tá? o que eu tô falando pra vocês aqui é uma especulação do que a turma fala e o aumento de pessoas que estão procurando um novo Mega Drive, né? e é claro, no site da Tectoy, né? ela tem ainda disponível Master System, pai é só clicar compra lá o Master System você vai esperar eu falar que acabou o Master System pra você falar caramba, o colecionador avisou tá mil real lá no Ebay agora tá 600 conto lá no mercado livre bom, então eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Mega Drive, o passado é agora! para eu continuar comprando Mega Drives e aumentar a minha felicidade até algo perto do infinito considere-se se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador chave e link na descrição mas ajuda nós aí, pai, porque agora aumentou tudo Alô Tectoy!